Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Sinuspe, Paulo Emílio, a gente vai fazer um debate que vai funcionar como uma espécie de apresentação desse universo cinematográfico, dessas mulheres que atuam desde a década de 40 e até os dias atuais, eu sou o Ivan Amaral, eu sou o curador da mostra ao meu lado eu tenho a Patrícia Mourão, eu sou mestrando do programa Em Meios e Processos Audiovisuais faço meu mestrado sobre a cineasta Marie Menken, especificamente, ao meu lado eu tenho a Patrícia Mourão ela possui mestrado em Comunicação Semiótica pela PUC de São Paulo, doutorado em Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo e atualmente é pós-doutoranda em Artes Visuais e então foi muito legal, eu estou muito feliz de ter a Patrícia hoje aqui porque eu conheci a Patrícia na mostra Jonas Mecas ela foi curadora de várias mostras também e naquela época eu não imaginava que eu ia fazer uma mostra eu ia convidá-lo para falar desse universo que é muito grande, o universo da vanguarda americana da vanguarda do cinema e então eu passo a palavra para a Patrícia Obrigada Ivan pelo convite, obrigada Christian ótimo, está aqui no Sinusp, no mês que eu voltei para a USP como pós-doutoranda eu acho que na mostra do Mecas a gente até chegou a mostrar um filme da Mary Menken, mostrou? ok, não me lembrava qual filme eu não sei se a minha fala vai ser exatamente uma introdução ao universo da mostra e eu vou falar sobretudo de uma cineasta e uma artista que vocês não viram ainda mas que eu acho que vocês vão ver amanhã, mas que me parece ser o elo que conecta a produção dos anos 40, 50 com a dos anos 70 e por elo eu quero dizer, enfim, a gente está aqui numa espécie, o que vocês viram hoje, a Maya Deren e a Mary Denken a gente está numa espécie de pré-constituição do cinema de vanguarda são duas de fato pioneiras que vão ser louvadas e celebradas e cantadas por todos os, enfim, por quem acaba escrevendo essa história enquanto ela está sendo escrita então seja pelos cineastas, seja pelos críticos ali nos anos 60 em especial o Stan Brackett e o Jonas Mecas que são duas figuras centrais para a constituição tanto do campo quanto da história ou da narrativa do cinema experimental norte-americano e a Carol Schneeman é alguém que faz realmente essa passagem enquanto mulher mas desse cinema de mulheres dos anos 40, 50 para os anos 70 não porque ela conecta uma estética, uma poética dos anos 50 com os anos 70 mas porque ela de fato está produzindo no mesmo momento em que o campo do cinema experimental é constituído construído enquanto uma prática, enquanto uma comunidade, enquanto uma linguagem, enquanto uma narrativa sobre si mesma e a Schneeman, curiosamente, ela participa de tudo isso e ao mesmo tempo ela está um pouco à margem então, de um lado, ela conecta essa produção das pioneiras com a produção dos anos 70 enquanto uma mulher feminista, a produção da Denkin e da Daren, embora hoje a gente possa fazer leituras das duas a partir do feminismo elas não foram, enfim, elas nem se declaravam feministas e muito menos eram vistas enquanto tal nessa época aliás, grande parte da... enfim, vamos pensar que elas estão produzindo também nos anos 50 que é um pouco antes dessa segunda geração de feministas surgir mas, em grande medida, a fácil aceitação delas como heroínas do cinema experimental tem a ver com elas não serem identificadas como feministas enquanto a Schneeman, desde muito cedo, ela se coloca como uma representante do... enfim, na verdade, ela é uma das primeiras feministas da segunda geração enfim, considerando a primeira geração de feministas no final do XIX a Schneeman, ela desde sempre vai se colocar como uma militante de uma arte feminina de uma arte feminista, de uma arte não falocêntrica, não patriarcal o que depois só vai ser retomado na prática feminina de cinema enfim, tem algumas outras cineastas que produzem um filme aqui e outro ali mas a Schneeman tem uma coerência na produção dela como artista e como cineasta aqui enfim, atravessa décadas lembrando que a Schneeman, ano passado, ganhou o grande prêmio enfim, o prêmio, menção, não tinha nem exatamente isso mas um prêmio pelo conjunto da obra da Bienal de Veneza ela passou, enfim, anos bastante... eu vou voltar a falar disso daqui a pouco mas... então, e quando nos anos 70 aí, de fato, a gente começa a ter uma produção de mulheres, de vanguarda, assumindo o feminismo como discurso e questionando o cinema, a perspectiva falocêntrica, patriarcal do cinema isso vem já, enfim, um pouco informado também pela Carole Schneeman mas vem informado por ela também com um certo desconcerto porque a Schneeman, ao contrário do que e eu acho que isso tem a ver com o fato da Schneeman hoje estar sendo muito celebrada mas ao contrário do que as feministas na época enfim, da perspectiva feminista na época como vocês veem, a Schneeman pode passar para frente ela sempre gostou muito de ficar nua e naquele momento uma das grandes críticas, assim, das feministas tem a ver com a objetificação do corpo feminino com a representação do corpo feminino como um corpo nu a Schneeman, desde muito cedo desde o início dos anos 60 e ela, enfim, ela só vai fazer filme em 65 até 65, ela está muito ligada ao expressionismo abstrato e ao happening em especial, ela pinta, ela escreve e ela faz performance se vocês puderem passar mais um também aliás, passa não, pode passar só mais um, então não, passa mais dois e depois a gente volta para isso mas a Schneeman, quando ela isso aí é uma... não, volta uma isso essa é uma performance da Schneeman de 65 que chama Meet Joy de 63, salvo engano obrigada então, toda a a reivindicação da Schneeman é de uma celebração do corpo e é uma celebração do corpo como e do corpo feminino também como alguém que pode ser objeto e sujeito então, o meu corpo pode ser representado mas eu também posso ser sujeito da representação e para além disso eu tenho que ter prazer enquanto alguém que cria uma representação mas também eu posso ter prazer enquanto imagem que aí é um pouco sair desse lugar do corpo feminino objetificado nessa performance a gente tem aí está muito informado também por toda a dinâmica matérica tátil fluida viscosa do expressionismo uma espécie de grande pintura performática que tem além de corpo humano envolvido tem de fato carne de salsicha peixe tinta materiais orgânicos com os quais as pessoas de fato podem enfim sentir a própria pele o próprio o próprio corpo enfim as próprias as texturas então a Schneeman ela está entre essas duas coisas enfim de um lado ela ela é essa conexão com depois o que vai ser o cinema feminista como alguém que antecipa o feminismo no cinema e na produção de vanguarda artística dos anos 60 mas de outro lado ela também vai ser um elo narrativo e por elo narrativo eu quero dizer que e aí enfim vocês viram não sei quem estava aqui na sessão da Denkin e da Darren as duas vão ser de fato muito importantes para a história que é traçada narrada e autoimaginada por cinema experimental cinema experimental quando ele aparece ele se inventa como uma poética mas ele também se inventa como uma história como uma narrativa como uma comunidade e essa história depende muito dessas figuras assim a gente vai ter tem dois homens que são muito importantes para isso que um deles é um artista o Stan Brackett e o outro é um crítico programador também cineasta que é o Jonas Mekas para os dois tanto e por motivos muito diferentes a Darren e a Denkin elas existem como figuras míticas pioneiras mas elas são sempre representadas ou no campo da poética no campo da produção como poetas puras sobretudo a Mary Denkin enquanto a Maya Deren se não é uma poeta pura ela está ali ainda num domínio freudiano de de encenação das próprias das próprias que são de psicodramatização das próprias questões sexuais e juvenis e então no campo da poética elas estão ali mas enquanto figuras públicas elas são sempre mães ou musas as mulheres da narrativa do experimental são mães ou musas todas aí tem esse enfim o Brackett tem um livro na verdade ele tem uma série de textos sobre cineastas que são sensação deliciosa de ler que chama filme at wit's end ele tem na verdade duas coletâneas de textos sobre cineastas na verdade são grandes fabulações e invenções sobre os é uma ficção e mas nos dois casos quando ele escreve e ele vai escrever o que é muito curioso ele escreve sobre são as duas mulheres sobre quem ele escreve a Mary Denkin e a Maya Deren mas a Carole Schneemann é a melhor amiga dele sobre a Schneemann ele não fala nada e a Schneemann vai ser amiga do Brackett até enfim o final da vida dos dois mas nos dois textos que ele tem sobre a Denkin e a Deren as duas são representadas com essas figuras acolhedoras e maternas e de um amor sempre infinito e incondicional então a Mary Denkin é casada com o Willard Maas que no início do casamento deles se descobre um homossexual mas eles nunca se separam eles tem uma relação super conturbada muito violenta muito agressiva mas o Brackett louva a fidelidade e o amor dela pelo Willard Maas isso é um amor de verdade e quando ele fala da Maya Deren ele também vai falar como algo muito bonito o fato de que quando ele era um jovem cineasta e ele é mais jovem que as duas e só enfim eu não sei se para vocês isso está claro mas o Brackett é uma espécie de papa de grande herói do cinema experimental americano enfim em especial nos anos 60 mas até hoje e quando ele vai falar da Maya Deren a Maya Deren é essa figura também que morre de fome praticamente mas que o acolhe na casa dele e que sempre tinha cigarro e sempre tinha bebida então também é essa mãe que está ali cuidando então existem essas mulheres que são incríveis e existem essas outras mulheres que bom que são as musas e a grande musa nesse caso é a mulher do Brackett que não é só a musa do Brackett mas é a musa do experimental que é a Jane Brackett vou falar da Jane rapidinho que a gente volta para a Schneeman aí mas acho que entrando na internet aqui rapidinho mas só para fechar isso do do elo narrativo é que a Schneeman embora ela seja enfim melhor amiga do Brackett participe disso tenha poeticamente o filme dela Fuse seja às vezes muito parecido com o cinema do Brackett está produzindo ali e nos anos 60 que é quando esse campo se constitui como um campo ela é excluída dessa narrativa o Brackett não escreve sobre ela no filme At Weed's End quando o Mecas ele chega a falar que o Fuses o filme dela de 65 que é o primeiro filme é um dos melhores filmes do ano mas ele não escreve mais nada sobre isso e quando eles vão fazer a coleção dos filmes essenciais para a história do cinema que é a coleção que está associada que é ligada ao Anthology Film Archives que é enfim esse grande movimento de institucionalização da vanguarda vamos criar um museu para preservar para divulgar para difundir esse cinema a Schneeman é excluída a Denken entra a Darren entra e a Schneeman é excluída e ela vai a Schneeman vai questionar essa narrativa ela vai questionar não só a própria exclusão mas como essa narrativa é construída de um modo muito patriarcal que impede que uma artista com um viés feminista muito forte e com uma relação com o corpo e com o erotismo muito desconcertante para um universo enfim o Brackett é extremamente conservador em termos familiares ele é casado com uma musa com quem ele tem cinco filhos e essa musa cuida dos cinco filhos então a Schneeman ela vai questionar isso e aí tem uma a gente pode voltar a dois e depois eu vou começar um pouco pelo final volta mais um isso é uma performance que a Schneeman faz em 75 que chama Interior Scroll e que é bem autoilustrativo ela está em cima de uma mesa e ela puxa de dentro de si própria esse papel enrolado e à medida que ela vai tirando ela lê e nesse texto tem aí um pouco agora pode passar para a próxima ela conta eu conheci um homem feliz era um cineasta estrutural mas não mas não me chame de cineasta estrutural isso é uma outra coisa eu faço uma outra coisa e a gente gosta de você você é charmosa mas não peça para a gente olhar para os seus filmes a gente não consegue tem alguns filmes para os quais a gente não consegue olhar essa desordem pessoal essa persistência dos sentimentos essa sensibilidade manual a indulgência diarística a bagunça pictórica a gestalt densa as técnicas primitivas enfim eu não eu não pego conselhos de homens que só falam deles próprios prestem atenção a linguagem crítica e prática do cinema ela existe para um gênero apenas ele disse que a gente poderia ser amigos embora a gente poderia ser amigos em igual com igualdade mas embora a gente não fosse artistas com igualdade e eu disse que a gente não poderia ser amigos com igualdade se a gente não pudesse ser artistas da mesma maneira ele disse que vivia com uma escultora e eu perguntei será que isso faz de mim uma realizadora mas no inglês tem um gênero neutro então seria filmmaker vale para homem para mulher então seria isso faz de mim uma filmmakeress ah não a gente não pensa que você é uma uma realizadora a gente pensa que você é uma dançarina e isso é uma performance essa performance na verdade esse texto sai de um outro filme que ela faz que chama Kit's Last Mill e Kit's Last Mill é um é um diário em Super 8 que tem aproximadamente enfim eu não vou falar a duração agora vou errar mas em um momento a Schneeman percebe que a gata dela vai morrer então ela resolve que ela vai filmar a gata até a gata morrer a gata se chama Kit e isso acaba sendo também uma revisão do cinema experimental nesse filme e a Kit a gente vai falar dela depois porque ela está no filme dela Fuses mas nesse momento a Schneeman então é um diário dela com Anthony McCall que calha de ser um um cineasta pós estrutural de certo modo com quem ela está casada naquele momento e não só ela narra esse texto como ela também começa a comentar passagens muito específicas do Pierre Adam Sidney que é um historiador do crítico e é um dos grandes críticos do cinema experimental quem escreve a primeira história como ao falar da Maya Deren no livro dele ele tem um capítulo sobre a Maya Deren ele fala da Maya Deren como the filmmaker the filmmaker é um gênero neutro e portanto é he então ele nunca fala da Maya Deren como she ele fala da Maya Deren como ele porque filmmaker é ele é óbvio que isso foi corrigido depois é óbvio que isso não continua até hoje mas ali nos anos 70 está o que é curioso aqui é que toda essa definição a desordem pessoal a persistência dos sentimentos a sensibilidade manual a indulgência diarística a bagunça pictórica tudo isso poderia ser atribuído ao cinema do Brackage talvez ao falar do Brackage ninguém falasse indulgência porque talvez indulgência é um tipo de adjetivo que seria atribuído a um cinema feminino mas desordem persistência dos sentidos sensibilidade manual tudo isso é o que definia em grande parte e nas melhores críticas do cinema do Stan Brackage que é um cinema que de fato é muito parecido com o da Schneemann então tem tem mesmo uma divisão de gênero em um momento tem uma dificuldade de lidar com o cinema da Schneemann embora ele seja muito parecido essa conversa ao que tudo indica de fato ela existiu não foi com cineasta estrutural foi com uma mulher crítica de cinema que era a Annette Michelson que também é editora foi editora da Octobre numa revista de arte e então enfim a gente volta aqui para como a Schneemann foi excluída dessa narrativa do cinema experimental em alguma medida e foi excluída exatamente por embora sendo muito próxima do Brackage embora sendo peraí que senão vou me perder aqui embora sendo tendo um cinema muito parecido com o dele e a minha suspeita é que tem duas dois pontos assim no DICE que são muito difíceis para o cinema experimental aceitar naquele momento de um lado é essa pregação que ela tem de uma sexualidade muito livre de um corpo muito livre e isso não só do ponto de vista do corpo feminino mas também do ponto de vista do corpo masculino a Schneemann não tem nenhum tipo de e isso é do primeiro trabalho dela último a Schneemann não está ali defendendo uma a substituição de um modo de representação ou do corpo ela não está querendo que as mulheres ela não quer inverter os sinais o corpo ela quer de certo modo exterminar a culpa com a qual a gente se relaciona com o corpo então o corpo tem que ser muito livre o corpo é um objeto de prazer e é um lugar de prazer então tem esse lado de uma sexualidade muito livre e de outro feminismo quando eu falar um pouco do Fuse isso vai ficar um pouco mais claro e aí eu queria deixa eu pegar aqui o powerpoint para não me perder tá para falar um pouco de como pode passar um pouco para frente mas aí traçar essa história da Schneemann com o com o com o com o a Schneemann é casada no final dos anos 50 com James Taney que calha de ser um amigo de colégio do Stan Breckage e então eles vão visitar o 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 ブ o entre no meio da natureza dos bichinhos e das crianças por vir e enfim todo mundo é um recém casal e tá lá o o Brackage com a Jane, e aí, enfim, eu estava falando das mulheres que são mães e que são puras, além dessas mulheres mães e puras, existe a grande musa do cinema experimental, que é a Jane Brackage. Enfim, todo mundo que conhece um pouco de cinema experimental, em algum momento foi apaixonado pela Jane Brackage, que aparece em todos os filmes do Brackage, até, claro, ela ficar velha, e ele se casar com uma aluna de 20 anos. Mas, enquanto a Jane tem 20 anos, ela está sempre nua e linda nos filmes dele, e eles têm, e o Brackage, ele vai, enfim, passa mais uma, o Brackage escreve esse texto maravilhoso, que é o Metáforas da Visão, se puder passar mais uma, e ele está sempre cantando o amor dele pela Jane, e de como toda a inspiração dele vem do encontro com essa musa, ele de fato fala musa mesmo, vem dessa mulher, a fonte da criação dele, ele fala, os meus filmes não são do Brackage, eles são by-brackage, by-brackage quer dizer que passa por esse amor entre ele e a Jane, mas depois entre ele, a Jane e todos os filhos. Então, o amor dele pela Jane gera filmes, gera filhos, e de fato ele faz vários com elas. Em um momento, quando a Schneeman, e eu estou contando essa história é porque o filme, a Schneeman como cineasta sai disso, dessa visita. Em 1958, eles vão para o Colorado, passa mais uma, e vai o casal, o Taney e a Schneeman visitar, o Stan e a Jane, e o Stan quer fazer um filme com todos eles, e ele faz esse filme que é Cat's Cradle, e é um filme lindíssimo, enfim, lindíssimo, que tem uma montagem muito ágil, muito tátil, muito plástico, mas isso aqui não dá muito a dimensão do filme, porque é realmente muito ágil, mas tem algo que fica. E o que é curioso é que só a Schneeman viu isso. Claro, ela participou do filme, mas a gente precisou de mais ou menos 20 anos para as pessoas começarem a ler o cinema do Brackage, tal como a Schneeman leu, e essa leitura dela foi privada. Isso agora é publicado nas correspondências dela, mas ela nunca escreveu sobre isso. Quando ela faz o Fuse, ela comenta um pouco. Mas, basicamente, no filme a gente tem dois casais, e os homens aparecem sentados na mesa, lendo, compondo. Então, a gente tem ali, à direita, o Brackage, e aqui, à esquerda, o James Taney, ao passo que as mulheres aparecem fazendo coisas que mulheres fazem. A Schneeman, o Brackage, pede para a Schneeman usar um avental, e então a gente vê a Schneeman de avental cortando uma cebola, que não dá para ver muito bem, mas... E é isso, no filme não dá para ver muito bem mesmo. A menos que você vá parando. Então, para quem estava vendo no cinema, realmente isso não está tão tipificado em gêneros. Mas a Jane aparece costurando. E tudo que é ligado ao universo feminino está ligado a texturas, a flores, que se conectam ali um pouco com o avental, que a Schneeman está usando. Na verdade, está ao contrário. A ela de avental está aqui. E aí, passa mais uma. Quando a Schneeman volta, o Brackage, e tem esse gato que um pouco observa a vida desses casais. Quando a Schneeman volta, ela escreve uma série de cartas para essa amiga, a Naomi Levinson, e aí ela conta um pouco desse... Primeiro, ela conta da experiência do filme. O filme foi feito no quarto de visitas com a MJ, Mary Jane. Então, muito do James Jim compondo e a cozinha, e ele me usando, descascando cebolas em um avental. E a minha sensação, onde está sendo muito supérflua, é dele querer me colocar para baixo. Não, não exatamente para baixo, mas ao lado. E a última parte do filme, ele... Enfim, eu estou pintando um retrato da Mary Jane no estúdio, e ele quisesse que eu estivesse pintando de avental. E por que uma mulher... Por que uma mulher tem que fazer... A única coisa que ela pode fazer é estar costurando ou então descascando uma cebola enquanto o homem, que é o seu alter ego, está compondo uma música. Isso é uma carta pessoal. Ela não publica isso. Mas é o que é mais interessante. É essa depois, que é uma carta de alguns dias depois, muito longa, que ela vai falar exatamente da Jane Brackett. E eu estou chegando nisso tudo porque o meu ponto aqui é que a carreira da Schneemann, sobretudo como cineasta, é um esforço também de fazer justiça às musas e de inverter esse lugar das musas. E em especial da Jane Brackett, que essa visita aos Brackett é realmente... E o que é estranho é que, de certo modo, isso funda a ideia que o cinema experimental tem dele próprio, sabe? O casal Brackett é uma espécie de pilar estrutural do cinema experimental nos anos 60. E aqui ela está vendo esse casal antes dele ser, porque aqui os meninos ainda não tinham nascido. Tem cinco filhos por vir ainda. Ela está vendo a desigualdade nesse casal, que é o pilar do cinema experimental. E aí ela fala assim, e a unidade dos dois? A desigualdade é muito assustadora para mim e perturbadora para o Jim. Então, daí o nosso desconforto e o deles no início da visita. O espírito animal selvagem da Mary Jane, para quem a idolatria envolve atos estranhos, hostilidade, defesa e agressão, enquanto ainda permanece assim uma pedra. Então, o que é que isso faz de uma mulher? O tempo inteiro estava nos perseguindo. E a Mary Jane é sempre, a Jane Brackett é sempre representada um pouco com essa mulher muito livre, que anda nua, com seus pelos, com seus odores, com alguém que está realmente uma espécie de hippie, avant la lettre, porque a gente está em meados dos anos 50. Ou de hipster, bem avant la lettre também, porque está ali plantando orgânicos e cuidando das cabras e educando os filhos, encantando a gravidez e a maternidade. Então, o que é que isso faz de uma mulher? Isso estava nos perseguindo o tempo inteiro, e é difícil encontrar qualquer tipo de coerência nisso. primeiro, a MJ é tomada de intimidação pela arte, por nós, e ela chama, ela invoca uma superioridade de insights ingênuos, que tem muito a ver com o discurso do Brackett também, certo modo, enfim, da criação como algo, embora o Brackett seja um super erudito, às vezes ele também reclama um pouco essas forças da natureza inconscientes e primevas como forças criadoras, como força criadora, e ele fala que isso vem da Jane. E em um sentido, enfim, vou pular um pouco, para a gente não se alongar tanto. a Mary Jane já é uma configuração, a família e um processo de transferência de individualização que, enfim, nada é exatamente para ela, para o seu próprio uso, mas a mulher que prepara sua torta, que limpa os quartos ou o jardim, é uma mulher agora. é uma mulher que está localizada numa situação em que há pressões, pressões de vários lados, que fazem com que esses, que fazem desses atos a razão do seu ser. E a ilusão quebra quando o homem é destinado a escolher o que, enquanto a mulher não sobra nenhum o que e talvez apenas uma enormidade de como. a mulher, ela, encontra a condição, a sua condição de ser, servindo, e as razões, e o servir é a razão do seu ser, enquanto ao seu lado o homem cria para ele mesmo as razões do seu ser, e isso absorve todas as, enfim, todas as condições da existência. Para o breakage, ela é apenas mais um, sei lá, império do seu sentimento, das suas necessidades, do seu desejo. Ele é tudo para ela. Para Mary Jane, tudo o que ela deseja e precisa depende dele. Também vou pular mais um pouco, isso é lindo e aterrorizante. Enfim, eu estou chegando perto de um paradoxo sobre a Mary Jane e onde realmente reside a verdadeira beleza dela, um estado, enfim, ideal da Mary Jane que está, de certo modo, em perigo. E tem a ver, um pouco a ver, com esse estado natural, selvagem, único, que ela ocupa no nosso mundo. e ela é, enfim, vou passar depois se vocês quiserem. Vocês podem tirar foto. Ótimo. E aí, não, pode passar. Esse é o retrato que a Carol Schneeman pinta nesse momento em que ela, quando ela está lá e que ela fala que o breakage queria filmá-la pintando esse retrato usando o avental. o que é engraçado é que essa é talvez a única outra imagem que exista da Jane breakage. Enfim, mentira, ela aparece num filme do Bruce Bailey, mas a imagem da Jane é uma imagem criada pelo Stan. E aqui a gente tem uma imagem de 1958 feita por uma outra mulher e aí passa mais uma, passa mais uma de novo. Mais uma. Mais uma. Tá. E aí, eu queria chegar nesse ponto porque a gente tem aqui três relações. Aqui no meio, no centro, a gente tem o De Kooning que pintou mulheres, enfim, pintou mulheres, mas ele tem uma série de mulheres que começa em 51, mas vai até os anos 60, com quem, obviamente, claramente, a gente vê um parentesco entre a Ashnemann e o De Kooning, tanto em termos de um traço marcado, mas também de uma expressividade, de uma carnalidade muito grande. e também de uma presença, de certo modo, de uma presença da sexualidade muito estranha e desconcertante, sobretudo no caso do De Kooning, mas tem essa outra relação que aí eu acho que é a mais curiosa com a Madame Cezanne, a Hortense Figué, que é a mulher do Cezanne. E aí, eu vou dar um salto, mas a gente volta. Pula, passa mais uma, por favor. Mais uma. Mais uma. Mais uma também. Ok. Esse é um desenho da Carol Schneeman, que ela faz quando ela tem 10 anos, e que chama Cezanne, She Was a Great Painter. Porque ela tem certeza aos 10 anos de idade que Cezanne é o nome de uma mulher, afinal de contas tem Anne. Então ela fabula durante muito tempo que o Cezanne é uma mulher. E aí depois, já nos anos 60, ela faz esse livrinho que chama Cezanne, She Was a Great Painter. Mas tem uma história que aí eu acho que é, tem duas histórias que são muito bonitas. Enfim, no meio dessas cartas eu encontrei, isso é só um parêntese, mas eu encontrei uma carta também dela para a Naomi em que ela fala da dor dela olhando para um retrato da Madame Cezanne no Metropolitan e ela fala, enfim, uma pessoa, quando ela vai embora, ela deixa um repertório de lembranças, de vivências, de experiências que a gente consegue acessar. Mas uma obra de arte, não. Quando a obra de arte vai embora, tudo vai embora junto com ela. E é assim que eu estou me sentindo, me lembrando da mão da Madame Cezanne que eu vi ontem no Metropolitan desse quadro que está indo para o MASP e a Madame Cezanne que está indo para São Paulo e a Madame Cezanne que está no MASP. Eu acho que eu coloquei um retrato ali em cima. Mas tem essa história da... Agora, se você puder voltar. Pode voltar mais. 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 Bom, essa é a Madame Cezanne do MASP. Mas que parece um padre franciscano. E volta para o... Volta para a outra ali. Não, é o que tem três imagens. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer é que o Cezanne ele pinta a Madame Cezanne por anos a fio e é um conjunto de trinta retratos da Madame Cezanne nos quais a Madame Cezanne, enfim, em geral, ela mesma parece um padre franciscano. Parte desses retratos justifica o modo como todo mundo sempre interpretou a Madame Cezanne não como a significant order do Cezanne, mas como a insignificant order do Cezanne. De fato, os historiadores e os biógrafos do Cezanne sempre descreveram a mulher dele como essa pessoa extremamente insossa e burra. E parte da falta de sal e da burrice da Madame Cezanne era comprovada pelas telas do Cezanne, porque, obviamente, ela não é muito atraente nas telas do Cezanne. Não sou eu que estou falando isso, gente. Isso é um pouco como a Madame Cezanne foi lida ao longo da história pelos biógrafos e ninguém nunca se deu ao trabalho de, primeiro, pensar por que ele a pintou durante 30 anos e, inclusive, pensar que boa parte do Cezanne quer pintar tudo como se ele estivesse pintando uma maçã. Então, de fato, o que importa ali não é exatamente o erotismo da mulher dele, como vai ser no... como vai estar colocado em outros momentos, mas é um exercício cotidiano. A Madame Cezanne, de fato, está disponível para ele todos os dias. Ela pode sentar e pintar. Quando ele quer pintar alguma coisa, ela senta e pinta. Mas é também um exercício de pintura. Eu queria só encontrar aqui algumas declarações, que é muito engraçado que a gente pega a biografia do Cezanne quando vai falar da Madame Cezanne. Deixa eu ver se eu não compro. Eu acho que eu não trouxe. Que pena. Espera aí. Desculpa, não está aqui. Mas, enfim, a Madame Cezanne é sempre representada e lida por causa dessas pinturas como uma mulher absolutamente sem graça, em soça, no geral burra, e que teria sido um grande erro da vida do Cezanne. Eu não estou brincando, não, é verdade. Recentemente, só que, na verdade, começaram a questionar isso quando fizeram uma exposição grande dos retratos da Madame Cezanne no Metropolitan. O que é muito curioso é que quando a gente chega no De Kooning e aí, claramente, a Schneemann tem várias... Plasticamente, ela está sendo informada nesse contexto do expressionismo abstrato. O De Kooning também, naquele momento e durante muito tempo, as mulheres dele foram lidas como uma representação misógina da mulher, como algo um tanto grotesco, mas, para além disso, que é altamente questionável também, tem uma investigação, enfim, ele está um pouco investigando o tema da mulher, não a mulher como uma figura, mas a representação pictórica de mulheres, mas também tem... Ele está usando, essa mulher dele também, é uma deusa primitiva da fertilidade. Ele está... Parte dos modelos do De Kooning passam por isso que também há uma força, de certo modo, incontida de sexualidade e geradura. E quando a gente... E tanto no... Diferentemente, quando a gente está olhando para o Cezanne, de fato, enfim, o rosto, entre o rosto e o sofá, sabe, não tem tanta diferença de... O grande lance é que você vai ter, de fato, talvez tanto prazer vendo o sofá quanto o rosto. Isso não é um demérito do Cezanne, sabe, isso é incrível, inclusive no Cezanne do Masp, é realmente um delírio ver a flor na mão dela, sabe, a mão do Cezanne do Masp tem laranja, azul, verde e realmente muito mais tocante e potente do que o rosto. Mas, de fato, quando a gente chega na Schneeman, tem uma tensão aí que está no rosto e no ventre, e o ventre dela é uma espécie de flor também ali. Então, você está um pouco... Tem um tipo de humanidade que é devolvida para a Jane Brackett ali, que me parece também que é um pouco um comentário, uma resposta às representações femininas e às representações femininas desse outro homem que é o Stan Brackett. E aí, só para falar do filme que vocês vão ver. amanhã... Será que eu não coloquei o slide? Mas porque quando a Schneeman vai fazer o Fuses, e daria para fazer toda uma história do experimental a partir da história dos gatos... Porque, inclusive, tem um filme da Maya Deren que não é acreditado a Maya Deren, que ela faz com um marido que chama... Não, não, não. The Private Light of Cats, alguma coisa assim, que é a história, é uma história familiar de um casal de gatos no YouTube. Mas eu não sei, na verdade, hoje ele é acreditado só com o do Alexander Hammett, que é o marido da ex-marido, mas foi um filme ainda feito pelos dois. Mas quando a Schneeman vai fazer o Fuses, em 1965, ela diz que ela quer... Eu vou achar onde está o... Ah, tá. Então, passa... É só ir para frente. Uma hora vai chegar. Mas quando ela vai fazer o Fuses, vão ser estilos de filme, vai ser fácil. Pode passar mais uma. Ela quer responder ao Cats Cradle e a resposta dela ao Cats Cradle não é... tirar a mulher do lugar, do objeto que serve ao homem criador. Porque ela poderia simplesmente falar bom, agora eu vou fazer mulheres artistas enquanto os homens... não sei, consertam o carro. Mas não. E isso é o que parece ser a grande virada da Schneeman e talvez um cinema feminino. Enfim, não, não quero falar isso. mas é que tem... Enfim, não só tem uma liberação do corpo feminino e do prazer feminino, mas isso é válido para os dois lados. E não tem ponto de vista o filme. Então, não é uma mulher se mostrando e mostrando um homem. Ela pega na câmera e o James Taney também pega na câmera. então a gente tem uma espécie de grande carnaval de órgãos sexuais, mas na verdade são só dois, é ela e ele. Mas o tempo inteiro tem quase um delírio infantil de estar encontrando e de estar se divertindo, de estar tendo prazer e estar tendo... joar mesmo, alegria nesse encontro com o corpo do outro e com o próprio corpo. e essa câmera que está sempre trocando e esse gato que também participa um pouco disso como mais um olhar e não como um olhar voyeurista ou como... Enfim, é um filme sem nenhuma possibilidade de voyeurismo, na verdade. Todo olhar ele é de dentro, ele participa da relação. E isso parece que... Enfim, é algo que um pouco... Bom, a gente pode... eu acho que eu estou falando muito também, mas só daria... Passa um pouco para frente. Enfim, deixa eu ver só para ter essas... Ah, não, mas não era bem... Passa mais uma, então. Mas, enfim, é uma... Eu achei que eu tivesse colocado essa fala, mas ela falando do incômodo dela com a ideia de musa, que ela fala nós não somos musas, nós somos chi. No momento, ela fala, então, eu quero levar a uma atenção cultural... Deixa eu tentar traduzir aqui. Enfim, que parece que o olhar masculino ao corpo feminino é contra o ato criativo original. Give birth, parir, e que parir é a origem do processo criativo, e que o produzir imagem é uma espécie de mãe primordial, que tem uma mãe primordial que unifica a imaginação e a produção. E ela fala we are she, not a muse, não uma musa. E aí, ela faz, enfim, essa pintura, nesse mesmo momento, isso é um ano antes dela ir visitar o Brackage, que é o James Tenney, o marido dela, com três... A Kitty está viva desde esse momento, depois a Kitty aparece em Fuse, e a Kitty vai morrer em Kitty's Last Mill em 1975, quando ela já está casada com a Tony McCall. Mas é o James Tenney nu, e tem três Kitts aí, uma aqui no canto inferior, outra ali em cima, e a terceira eu deixo vocês encontrarem, porque eu nunca encontrei. Que também parece, enfim, aí passa um pouco para frente. Um outro comentário, e aí de novo a história dos gatos, a essa figura, enfim, e aí é esse quadro especial, mas a Olímpia, que é uma figura que atravessa a história da arte, e que aí no Manet tem um grande tensionamento, porque é a primeira vez que a mulher não se oferece também só como um corpo para ser contemplado e lânguido, mas ela de fato devolve o olhar e devolve o olhar de uma maneira incômoda, e nesse momento em que já tem um pouco, enfim, é uma mulher que se sabe sendo olhada num contexto de salão, de museu, ela sabe, enfim, ele sabe para onde ele está pintando e ela sabe qual é o público dela, que são os homens que vão ao salão e depois vão ao puteiro, então tem uma relação aí um pouco de denúncia, de denúncia do consumo corpóreo e ainda, sei lá, não sei, mas talvez ainda tenha uma relação colonial também comunicação, mas tem um gato que também está sempre associado, o gato preto está associado a uma espécie de erotismo amaldiçoado, feminino, que parece uma brincadeira da Schneemann quando ela faz o James Taney dessa maneira e que aí volta, só para encerrar esse outro, passa mais uma? Isso é um trabalho da Schneemann de 63, aliás, não é da Schneemann, é um trabalho de Robert Morris com a Schneemann, é a Schneemann ali, de fato, claramente, encenando a Olímpia do Manet e o que eles fazem é uma performance e o que eles fazem é um pouco teatralizar a experiência de um visitante de museu quando ele encontra o corpo nu, então tem lá, primeiro ela está numa coisa fechada e o Morris vai descortinando tudo isso para que você possa olhar e essa mulher que obviamente está te esperando para o seu consumo. o que eu só queria pontuar como me parece que a Schneemann ela não está e esse e talvez isso seja o que faça com que só hoje ela esteja sendo recuperada, hoje ela recebe um prêmio na Bienal, agora tem uma série de publicações saindo sobre a Schneemann, mas é porque ela não está nesse registro de inverter a lógica da câmera voyeurista, não é que agora eu vou me transformar numa voyeurista e eu vou, teriam duas possibilidades, uma que foi bastante corrente nos anos 70 que é você desconstruir a representação da mulher e denunciar a objetificação da mulher e denunciar o voyeurismo e o falocentrismo da produção cinematográfica, então tem algo combatente nessa postura, uma outra, numa chave um pouco mais irônica, seria tentar uma inversão, então agora eu viro o produtor e enquanto produtor eu lido, claro que numa chave da ironia também, mas com esse outro que também pode ser olhado e admirado com uma certa distância, que talvez fosse o James Tannin naquela pintura ali de 57. A Schneemann, eu acho que ela vai fazer uma outra coisa, primeiro que ela vai pensar numa chave de paridade, de fato, absoluta, aqui nós dois temos prazer, nós dois nos divertimos, nós dois filmamos, tem uma troca de olhar que é difícil de ser identificada, por exemplo, toda vez que a gente lê um texto sobre a Maya Deren, sempre alguém vai falar, não, eu acho que aquele plano é do Alexander Hammond e esse é da Maya Deren, todo mundo fica tentando identificar o que é Deren e o que é o ex-marido, ninguém fazia esse Confuses e nem todos os filmes, nem todos os planos, é óbvio, quando é o corpo feminino é o James Tannin, quando é o corpo masculino é a Schneemann, mas várias vezes são planos abstratos, não dá pra saber mesmo, tem uma espécie de contágio e de celebração e de prazer e de tesão, enfim, é isso, é um tipo de erotismo que ele é plástico, que ele é carnal, que ele é produtivo também, é produzir uma imagem como uma grande cópula. E talvez essa dimensão erótica e libertária da sexualidade feminina tenha sido algo que tenha precisado de 40 anos pra gente conseguir lidar de novo, pra gente conseguir se relacionar com ela sem ter que banir o corpo feminino, sem ter que proibir a representação do corpo feminino, porque, enfim, o corpo feminino está à disposição do olhar masculino, mas um corpo feminino que é, que produz e é produzido por quem produz, mas quem produz, enfim, está colado e dissociado. não sei se ficou muito confuso e acho que ela é mesmo um corpo estranho nessa mostra, mas um corpo absolutamente central também, assim, como fio conector, assim, mas talvez ela tenha mais a ver com a produção feminista contemporânea do que dos anos 70, muito intelectual, ou anos 80 também. Desculpa se eu falei muito. Bom, obrigado, Patrícia, mais uma vez. Então, muito do que você falou, eu aprendi muito também agora sobre a Schneeman, mas eu vejo muito do que você falou no meu trabalho, na minha dissertação de mestrado sobre a Marie Mankin. ela foi, infelizmente, teorizada como a mãe do filme diário, sempre associada a uma estética romântica, e o que eu tento fazer é justamente me baseando numa teórica chamada Melissa Ragona, distanciar esse discurso da Marie Mankin. Eu acho que a Marie Mankin tem um apelo, vocês viram agora os filmes dela, ela tem um apelo muito mais formal. E ela também é representada como mãe pelo Willard Maas, num curta chamado Image in the Snow, ela faz o papel de mãe. Ela também é considerada a mãe da vanguarda americana, e acho que você falou bastante disso também, essa questão do acolhimento, ela tem um marido homossexual, mas ela acolhe, essa descrição do Brackage, que na verdade é o texto mais longo feito sobre a Marie Mankin, é o texto do Brackage. Tem coisas interessantes também, eu também uso. e eu acho que, eu queria só, acho que fazer uma pergunta breve, antes de abrir para o debate, com o público. Você falou, a Carol Schneeman, ela tem um conceito de eye body, olho-corpo, e esse conceito me parece que vai bem contra o conceito do olho visionário do Stan Brackage. Esse texto, ele é muito famoso, Metáforas da Visão, sempre que se fala de vanguarda americana, se fala desse texto, quando se fala de vanguarda americana, mas quando se fala, sempre se fala do texto. E, e eu queria saber, esse conceito de eye body, ela, enfim, é a prática da Carol Schneeman, mas ela também escreve sobre isso, e essa escrita, ela se encontra nas cartas, em textos, onde que isso, de material escrito, para se contrapor ao que o Brackage escreveu, onde isso se encontra? Eu só não sei se ele se opõe ao conceito do olho visionário do Brackage. talvez ele seja menos romântico que o do Brackage, ele é muito mais informado, sei lá, pelo Arthur, talvez, e por toda a dimensão maquínica que tem no Arthur. A Schneeman é uma das primeiras leitoras do Arthur nos Estados Unidos, séria, uma leitora séria do Arthur. agora, estão saindo vários livros sobre ela, tem um livro das correspondências, eu acho que eu trouxe um aqui, que é More Than Me, Joy. tem um, e a Schneeman é dessas pessoas que ela vai inventando conceito para cada trabalho, e os conceitos às vezes também são super herméticos, enfim, sedutores e estranhos, eles funcionam ali como, todos os bons artistas, eles têm uma operacionalidade dentro de um campo de produção e depois fica uma coisa que você se aproxima e se distancia, mas também tem a ideia de teatro quinético que está ligada ao Meet Joy, mas tanto no teatro quinético quanto no iBody tem sempre uma dimensão técnica, junto com a dimensão corpórea, com a dimensão da fisicalidade tátil, expansiva, fluida, viscosa, tem algo também técnico que entra seja sonoramente, no caso do Meet Joy, que tem uma intervenção musical que é super importante e que às vezes cria uma espécie de pequenas rupturas e estranhamentos, mas o iBody também, o iBody tem tem a ver com um corpo, enfim, é isso, você ser o objeto da representação e aquele que representa e você ter prazer com seu próprio corpo, não só também na dimensão tátil, mas também o prazer de se fazer imagem e não de se fazer imagem para o outro, mas o processo de ser imagem, o processo de construir-se como imagem continuamente. Mas eu só não sei se isso é tão oposto também, porque também tem algo que é liberado disso, tem uma imagem que vem disso e que passa a existir junto disso, eu só não acho que seja o oposto, depois eu posso pegar aqui as referências, mas agora tem a cima dessas autoras, dessas artistas que saem, o mercado editorial americano é um delírio, então todo dia sai uma coisa nova, estão tendo muitas exposições sobre ela, mas devem ter umas quatro ou cinco, eu vou abrir aqui e lá, mas é isso, mês que vem já vão ter mais livros, mas eu te falo já, gente, quem tem perguntas, ali no fundo, com licença, eu me considero uma pessoa alucinada, eu não me drogo, eu nunca cheirei cocaína, eu não fumo cannabis há mais de dois anos e bebida alcoólica eu tomo muito pouco, eu gostaria de saber se essas pessoas que fazem sexo entre si e que eu achei hilário a carta que ela fez, mas a questão do body, do excesso de mostra do corpo, por muitas vezes, entra em descrédito a questão a questão do que está sendo dito, ela estava nua, lendo um rolo de carta, onde ela estava atacando seu amante, ela tem um caso com ele, ela fica questionando como ele fica com aquela esposa sem graça, e as pessoas ficam olhando para o corpo dela, eu gostaria de saber se a Carole, se ela se droga, porque achei assim hilário que ela escreve o tipo da Lady Gaga, eu achei até que a Lady Gaga provavelmente deve conhecê-la, assim como conhece a Marina Abramovitch, achei ela como a Marina Abramovitch nas questões das suas demonstrações de terror com o ex-namorado, muito próxima da Carole, eu gostaria muito de saber se essas pessoas se drogam sim ou não, e se não é por isso que talvez elas não sejam tão conhecidas, porque é bem engraçado, e é bem rápido esse documentário último, ele mostra a questão da pressa, do ritmo acelerado, e ele deixa uma pergunta no ar, onde estaria a felicidade depois? só é porque eu não sei se você, talvez eu não tenha traduzido direito ou eu tenha passado muito rapidamente, a Chima não está criticando o amante dela no Interior Scroll, ela está um pouco fabulando, ela está inventando uma história, na verdade, de uma conversa que ela tem com um cineasta, que na verdade não foi um cineasta, na verdade foi uma crítica de cinema, esse é um ponto. o outro ponto é que eu acho que se ela se droga ou se ela não se droga não importa, e eu poderia citar aqui inúmeras pessoas que não se drogam que falam grandes barbaridades, então acho que eu prefiro responder só isso. Quem mais? Pat, obrigado pela fala, achei super legal e de algum modo você amarrou um pouquinho o início para a gente dar mostra, o pessoal começou a ver hoje com a Maya Deren e com a Mary Menken, que são essas pioneiras iniciais lá dos anos 40 e 50, e a gente vai ter várias outras nos próximos dias, nessa e na próxima semana, inclusive algumas contemporâneas, mas acho legal que você fez essa amarração com uma figura emblemática e que parece para nós, a partir da sua fala, muito emblemática, inclusive nessa ligação, nessa relação do feminismo com esse tipo de cinema experimental americano. agora eu queria, enquanto você falava, eu estava pensando um pouquinho e queria só saber a sua opinião a respeito, foge um pouquinho daqui da mostra e do tema, mas acho que ao mesmo tempo tem a ver na questão do feminismo, é que no Brasil a gente tem tanto no modernismo dos anos 20 quanto depois nos anos 60, 70, a gente vai ter figuras femininas muito importantes e que desde a época elas já tinham um relevo bastante acentuado, tanto Tarsila do Amaral no primeiro modernismo quanto, por exemplo, Ligia Clark depois nos anos 60, 70. E como você vê essa relação dessas mulheres importantes na arte americana que acabam sendo sufocadas, como em vários outros países, em várias outras épocas, em relação a esse agente, um país super machista até hoje, de tradição latina e tal, e que ao mesmo tempo tem essas figuras emblemáticas femininas que me parece não entravam nessa mesma chave preconceituosa, machista que você descreve em relação ao cinema americano experimental. Eu acho que se a gente pegar a arte brasileira, talvez, se a gente fizesse uma listinha, talvez a gente tenha mais mulheres do que homens entre os grandes nomes. Quase paradoxal, talvez, por outro lado, também, nenhuma dessas mulheres encabeçou um discurso feminista, e as poucas que poderiam ter sido lidas por uma chave feminista, a gente tentou não ler, como, por exemplo, Letícia Parente, a gente vai ler Letícia Parente como alguém que estava, enfim, ela estava passando roupa em casa, mas era uma questão da ditadura. Em nenhum momento você vai falar sobre feminismo quando se fala da Letícia Parente. Mas, oi? Como assim? Ceará? Não, mas eu acho que tem a ver também, a verdade é que o feminismo não é um problema da arte brasileira, para a arte brasileira. A gente está numa outra chave, eu acho que não tem só a ver com isso, eu acho que tem a ver também com a chave e as tradições com as quais a gente está dialogando, de um lado. Agora, eu acho que a gente tem uma figura muito parecida com a Schneemann no Brasil, que é a Helene Ness. Eu acho que tem algo na dinâmica Helene Ness, Rogério Sganzella, que é muito parecida com a dinâmica Carol Schneemann e James Tenney. No modo como, de fato, aí no campo do cinema é estranho, porque no campo do cinema a Helene Ness é musa, a autoria é do Rogério. Mas é difícil, é difícil afirmar o tempo inteiro essa autoria do Rogério, porque há alguns momentos, aquele plano do Copacabana, que os dois estão com o Gonzagão ali, que a câmera, você não sabe quem está o Rubitão, sem essa aranha, você não sabe quem é, qual constelação está em torno de qual ali, se é a Helena em volta da câmera, se é a câmera em volta da Helena, eu acho que tem um tipo de tensionamento entre os dois, que, independente de como a gente está lendo isso, eu acho que a dinâmica dos dois é de fato uma dinâmica de parceria e de parceria prazerosa na produção. Agora, eu acho que no campo, o debate feminismo nunca foi, ele nunca chegou mesmo no Brasil, e faz sentido, nos 60 a gente não tinha que estar falando mesmo de feminismo, a gente estava, é uma outra situação mesmo a nossa. É, mas é interessante. Agora, a Pagu tem um pouco já, a Pagu é, eu acho que não está na mesma chave da Tarsila. Mas é curioso, porque o que você mais destacou na obra dela, na postura dela enquanto artista feminista, ou artista mulher e tal, era justamente essa paridade que ela busca na obra em relação homem e mulher. E aí, ao mesmo tempo, você reconhece que na arte brasileira, por outras vias, acaba sendo um pouquinho isso que acontece, talvez. Mas é porque eu acho que a Chinemann... Talvez pela ausência do discurso, da discussão do feminismo. Mas o problema é que a Chinemann está de fato tematizando isso. E aí a gente tem no Brasil uma atração que é muito formalista e que até hoje tem muita dificuldade em lidar com tematizações. Ou a gente vai para uma corrente sociológica, histórica, política, ou então a gente está ali numa chave realmente formalista. E essa é a dificuldade mesmo. Por isso a Chinemann só hoje começa a ser recebida mesmo nos Estados Unidos, porque dentro de toda a herança formalista, ela é uma feminista antes da hora. Então, ela é uma feminista ali nos anos 60, quando o campo o campo da crítica vai estar pronto para lidar com a arte feminista e a arte política a partir dos anos 70 e 80. Então, ela produz antes. E ela está tematizando isso. Ela está dentro de uma tradição do expressionismo abstrato, mas leva isso para performance. Mas não tem como. A questão do feminino está ali presente. Então, ela é o tempo inteiro uma força de um objeto estranho ali dentro. eu acho muito curioso quando eles vão falar, quando elas vão criticá-la, a indulgência do seu gesto manual. Porque formalmente é muito parecido com o Brackage. É muito parecido. E tem momentos exuberantes mesmo no Fuses. Mas, discursivamente, a Chinemann, para além do filme, ela está o tempo inteiro falando do corpo feminino. e do corpo feminino como um lugar de prazer, como algo que tem que ser afirmado, como da importância de se quebrar o gênero neutro. Ela está falando dessas coisas nos anos 60. Você ainda está em um ambiente que é extremamente patriarcal e masculino. Então, acho que tem uma... Ali também foi difícil de lidar, recebê-la. Então, gente, quem mais? Mais uma, vai. Bom, gente, acho que... Acho que já... Então, obrigado pela presença e esse é só o começo. Obrigado, gente. Aplausos. 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 Obrigado.